Como que foi a decisão de entrar em linha amarela, assim? Por que em 2021? Por que a Triangel? Triangel, tá. E como que tem sido esse novo setor? Acho que passa um pouco dessa estratégia nossa de trabalhar na mitigação de riscos, né? A gente é uma concentração muito grande num setor específico, lá em 2014, o trabalho foi trazer novas verticais barra segmentos da economia brasileira, ou seja, participar um pouco mais de outras parcelas do PIB do Brasil. E quando você olha 2021, a gente tinha invertido, só que num outro tipo de concentração, 90% era plataforma elevatória, que é um risco, né? Se eu tivesse só isso, se vem uma disrupção com o chinês ou com qualquer outra coisa, é um risco muito relevante. Então, no fundo, em termos estratégicos, sempre foi trazer diversificações, né? Não concentrar a gente mesmo em finanças, né? Não concentra tudo num sexto só, né? Nos nossos investimentos, então é a mesma coisa na companhia. Então, como que eu traria mais resiliência, mais previsibilidade de fluxo de caixa, né? Mais diversificação. E foi quando a gente começou a olhar mercados endereçáveis por tamanho, mercados mais dispersos, concentração, players atuando. E tinha dois fatores que eu queria endereçar bastante dentro da Mills, né? Assim, a gente tinha... Essa foi uma agenda mais sua, do conselho? Eu acho que em conjunto, né? Eu acho que é uma discussão, não é unilateral, eu acho que o que é legal em Mills, a gente atua bastante perto do conselho, troca bastante ideias, etc. Mas acho que a busca de diversificação sempre, salva a mente dos executivos, por estar mais perto do negócio, da dor, da vivência, e troca muitas ideias de qual caminho a gente vai, né? E aí, quando você vem assim, pô, quais seriam os produtos? Então, tinha dois fatores, né? Assim, tinha um lado de alguns segmentos que a gente não atuava, agro. Agro tinha 1% só da receita da Mills em 2021, a gente queria entrar no agro. E quando você olha... Que isso é uma coisa curiosa de Brasil, né? Se você olha rentals no mundo inteiro, né? O rentals, ele é... Quando você tem um custo capital mais bem estruturado entre comprar e alugar, a empresa, ela vai alugar naquilo que tem mais curto prazo. Porque senão, teoricamente, se eu tenho acesso a capital e eu tenho um custo bom, eu não tenho um problema de balanço, ele vai e compra o ativo. Pô, vou ficar 4 anos, 5 anos com o ativo, ele acaba comprando. Num Brasil, que você tem mais dificuldade de acesso a capital, né? Juros que pesam mais, né? E isso acaba você tendo as opções de terceirizar o balanço. Exemplo de vamos, né? Assim, do... De nascer um negócio, né? Assim, impressionante, né? Terceirizando o balanço. E aí, a gente começou a olhar e falou, como que eu trago mais contratos de longo prazo? Como eu trago previsibilidade e fluxo de caixa? E foi quando a gente enxergou a potencialidade nos equipamentos de linha amarela, empilhadeiras também, de a gente acessar esse mercado. E, obviamente, fazendo screening e targeting, a gente conheceu várias empresas de linha amarela. E a Triangel era uma fusão entre 3X e Engel. E eu conheço primeiro a 3X, né? Lá no Marcelo Vieira e tal. A gente vai pra lá e a gente descobriu que eles tinham uma joint venture chamada Triangel pra atender um setor lá do agro. E quando a gente conhece a Engel, a gente falou, putz, assim, em termos de qualidade da manutenção, era tudo muito alinhado com o que a gente pensava, né? No como deveria fazer a manutenção dos ativos, etc. Então, a gente atrelaria, né? Dois pontos importantes. Traria uma exposição positiva pra companhia no agro. Dois, contratos de longo prazo. E três, uma empresa com uma cultura muito parecida com a nossa. Então, foi por isso que a gente escolhe a Triangel. E aí, basicamente pra isso, né? Importar conhecimento específico do produto e importar conhecimento específico de um setor, do agro, como é que atua no agro, como que aplica e como que é a cabeça pra gente conseguir se diferenciar. E hoje a gente tá bastante bem posicionado no agro. Eu acho que se não... Vou errar, se vou errar por pouco aqui. Hoje a gente já é o maior locador de equipamentos de linha amarela pro setor de agro, principalmente a cana-de-açúcar, em dois anos e meio de operação, né? Então, a gente... E aí, com isso, a gente tem diversificado, obviamente, com outras competências e cross-selling, né? A venda cruzada com as outras unidades de negócio. Então, a gente aumentou a nossa exposição em construção, a gente tá entrando um pouco em mineração, a gente tá entrando um pouco em florestal. Então, pegando aquele escopo todo, o arcabouço também total lá do que a linha amarela pode oferecer pra os clientes. É porque o cliente você já tem, você chega pra ele e oferece uma nova solução. Esse é o conceito do One Stop Shop que você falou. Isso. É, o agro foi, vamos dizer, importado o conhecimento via Triangel. E aí, foi muito orgânico crescer, né? Dado o conhecimento do time que tinha lá em gel. Mas os outros aqui que a gente trouxe foi muito de cross-selling mesmo. O cliente que a gente já tinha e trazer, né? Converter ele pra também alugar equipamentos de linha amarela. E por que o importar conhecimento tá sendo tão importante pra linha amarela? É, acho que... Os animais são um pouco diferentes, né? Assim, então, acho que em termos de conceito do processo de manutenção, eles são muito parecidos, são muito similares. Mas você tem alguns desafios singelos, né? As máquinas, elas são muito maiores, são mais pesadas. Então, você precisa ter um conhecimento um pouco mais específico de material rodante, quando é que você troca, que momento você troca. É um pouco diferente da plataforma elevatória. É um equipamento mais de produção e mais intenso em termos de manutenção. Então, precisava trazer essa perna. A outra perna, na grande maioria, a manutenção mais pesada, nossa, a gente acabava fazendo sempre dentro das nossas filiais. E como você tá operando, às vezes, 24 por 7 num cliente, você tem que conseguir fazer isso dentro do cliente. Então, foi outro conhecimento que a gente tinha que trazer. Então, a gente tem equipamentos que ficam 4, 5 anos operando, né? 24 por 7 praticamente dentro do cliente. Então, você tem que conseguir fazer a vida do ativo dentro daquele cliente na unidade do cliente. Então, estruturar pra isso, a gente sempre foi reparos mais leves na parte de leves, na parte de plataformas. Agora, são reparos leves e pesados dentro da parte de linha amarela dentro do cliente, né? Tem uma aí? Não, eu só queria ter mais noção de... Assim, acho que eles são muito complementares ali no portfólio. Mas fiquei com várias dúvidas aqui. Então, vou jogar todas elas aí. Você usa o tempo que for. A primeira, o quanto que dá pra fazer esse cross-selling, esse upsell mesmo, né? Se todo mundo que usa a plataforma... Se vocês têm uma noção de quanto o percentual dos que já usavam plataforma elevatória conseguem também se adequar a linha amarela. E se já tem um histórico suficiente pra falar de diferencial de rentabilidade, diferencial de custo... O prazo, acho que fica claro, né? Que na linha amarela você tem até um horizonte maior, mas até mensurando também esse lado de custos e riscos. Enfim, já dá pra fazer esse balanço? Dá. Vamos lá. Acho que assim, obviamente, nem todos os clientes de plataforma elevatória eles usam linha amarela e nem vão usar, nunca. Porque eu tenho instaladores elétricos, instaladores hidráulicos, empresa de pintura, limpeza de fachada, instaladores de sinais, enfim, assim, uma série de clientes que não tem uma capacidade... Não é capacidade, não tem aplicação do equipamento. Mas eu tenho muitos clientes que são plantas industriais, que têm potencial e usam equipamento de linha amarela. E eu acho que o potencial aqui da linha amarela tem sim. Quando você olha o mercado, já que já está em rentals, além de ser disperso, tem poucos players dominantes, você tem uma potencialidade para ganhar espaço no market share existente. mas eu acho que o grande e principal oportunidade está nessa conversão, porque 75% mais ou menos de tudo que está hoje de linha amarela no Brasil está na mão de usuário final. Então eu tenho uma capacidade de potencial de converter esse cara que hoje compra para ele passar lugar. Que isso vem acontecendo no mundo inteiro, e aqui acho que não é diferente, veio acontecendo e tem essas oportunidades. Seja para as próprias construtoras ou as usinas ou, enfim, siderurgia, mineração, etc. Várias clientes que são hoje compradores de ativo de passar. E vários desses clientes a gente já está lá dentro. A gente já está presente com plataforma, com gerador, com compressor, a gente já está presente dentro desse cliente ou com forma escoramento nas construtoras. Então é convencendo essa conversão de o cara que compra para passar lugar. E acho que quando você olha o ativo, a segunda pergunta ali, em termos de rentabilidade, eu acho que em termos de o que a gente chama de unit economics, ou seja, eu compro um ativo por 100 e eu entrego 20 de caixa. Eles são parecidos. O que muda? Plataforma elevatória, eu tenho potencialmente um yield, um rental rate um pouco maior, mas uma utilização um pouco mais baixa. A gente roda entre 65% e 70% a utilização do negócio. quando você está na linha amarela, como eu estou com contratos ou contratos mais de longo prazo, eu tenho a capacidade de operar o negócio com uma utilização mais alta. Então, no final, ela entrega mais ou menos o mesmo unit economics. A diferença em termos de ROIC do negócio é porque hoje em plataforma eu consigo extrair por mais tempo. Então, o ROIC é um pouco maior do que na linha amarela, que o prazo é mais curto. então, na média, vou pegar um ativo e usar por sete anos, eu estou vendendo esse ativo na faixa de 45% ou 55% do valor do novo. E quando você olha isso, o NPV, ele está dando uma TIR interessante, menor do que plataforma elevatória. Mas por isso que acho que o nosso desafio, como eu estou ainda, a nossa idade média dos ativos é 1.4 anos, muito novo. Então, como a gente ainda está muito novo e a gente está buscando alternativas, quando chegar no fim do ciclo, como que eu faço ela de repente para extrair um pouco mais de valor daquele ativo por um período adicional? De todo modo, o contrato que você fecha, você já conta com essa venda com uma estimação de quanto você vai vender do valor residual da linha amarela. Aqui é um pouco diferente, porque plataforma elevatória, o forecast, ou seja, a previsão de demanda, ela é muito errática, você não consegue, você tem lá um cheiro da demanda, mas a gente compra o ativo no risco, porque eu não compro aquele ativo com contrato, eu não tenho um contrato de longo prazo, eu alugo por um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano, dois anos, mas eu tenho muito giro desse ativo. Então, a arte de você escolher quais os modelos de ativos, hoje a gente tem 80 modelos diferentes, escolher os modelos em qual filial, entre as 56 filiais onde eu vou alugar, isso tem uma inteligência por trás, né? E o meu risco é o risco da ociosidade, ou seja, eu sei improdutivo, comprei o ativo, ele não saiu para a produção. E aí, onde eu me ferro na questão da utilização, ela cai, e aí eu sou menos produtivo. Na linha amarela, acho que é um equilíbrio ali no meio do caminho, porque a gente não, a gente chegou ano passado a comprar tudo ad hoc, comprava contra contrato, só que eu não sou o mais eficiente e fazendo dessa forma. Então, hoje a gente está um pouco híbrido, eu corro um pouco de risco e compro os excedentes contra contrato. Só que qual a diferença? Toda vez que eu olho aquele ativo, eu sei o preço que ele comprou, o período que ele vai ficar, dois, três, quatro, cinco anos, estimo meus custos e ele é um project finance. Então, e eu estou rodando, a gente está hoje a 80% mais ou menos de pesados. Então, 80% dos meus ativos estão contratados. eu tenho aquele 20% que eles vão ser contratados, é tudo novo e vão ser contratados num contrato de longo prazo. Então, ele é um desenho de um project finance mesmo. Então, quando eu fecho um contrato, são X máquinas, qual período, qual aplicação. Por isso que o importar conhecimento faz diferença. Abrindo aqui, voltando um pouquinho daquela, da nossa tese, Brasil não tinha players cross, que fazia tudo. tudo no aspecto de atua em construção, atua em mineração, atua em agro, atua em scrap, assim, eles foram muito, a gente tem muitos especialistas no Brasil, porque esse conhecimento é muito distinto da depreciação da máquina. Se ele está num ambiente mais agressivo, a máquina vai depreciar com uma velocidade maior, meu custo operacional é maior. Então, quando eu faço esse projeto, eu tenho que saber a aplicação do cliente, o ambiente que aquela máquina vai e o regime de horas. E lá eu vou estimando o meu custo. E aí, isso é o meu NPV, insumo para o meu NPV, para eu calcular minha taxa interna de retorno e ajustar a precificação lá para o cliente. Então, ele é um project finance cada contrato que eu fecho, fecho aqui. Entendi. Porque se, por exemplo, você está alugando uma retroescavadeira e você não contava com a manutenção da unha, essa unha quebrou, que é a pata daquele... É, FPS. Você conta uma margem de 60 e a sua margem é de 30. Então, você errou um contrato de longo prazo. Então, me parece que é uma receita previsível, embora você tenha uma complexidade grande também. É, ou você está em um ambiente que a gente gosta menos, tá? que é um ambiente mais agressivo. Então, de fertilizantes nitrogenados, que você tem ácido para fazer aquilo, ele corrói a máquina e a depreciação é maior. Então, se você não estima essa velocidade de depreciação, você vai precificar errado. Então, você tem potencialmente dois erros, né? Aquilo, eu precifiquei errado, meus custos são muito maiores, eu posso não gerar, às vezes nem caixa ou o caixa necessário e o residual lá na frente que eu estimei, ele não vai ser verdadeiro, porque virou um scrap o ativo, né? Então, aonde você aplica o ativo, ele faz diferença, né? Por isso que trazer conhecimento específico e por isso quando a gente foi trazendo especialistas para cada frente, né? Montamos um time de pricing junto com um time de BI para a gente montar essa estrutura e ter essa inteligência na precificação, que ali é o ponto chave. Porque parece fácil conquistar receita, mas se vai dar dinheiro ou não, você só vai saber daqui três ou quatro anos. É isso. E aí que é o grande jogo. Vamos dizer assim, crescer receita pareceria ser fácil, mas eu crescer entregando essa rentabilidade comprometida com os acionistas, né? A gente precisa de muita resiliência e muita maturidade, né? Por isso que a gente precifica de uma forma assim, muito... A gente tenta ser o mais assertivo possível, mas a forma mais correta, né? Porque senão... E houve um boom de investimento nesse setor há algum tempo atrás, né? Teve, acho que a família Randon com a família Gerdau fizeram uma empresa, tem a Armac que chegou a fazer um IPO. Perfeito. Como é que esse setor está hoje? Assim, passado um tempo, né? Que acho que houve uma decisão de postergar uma compra de máquinas por conta de preços que estavam levados e agora esses preços parecem... Os contratos desses outros players começam a maturar. Como que está esse mercado hoje? É, eu... Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, né? Em termos de venda de ativos pra gente? É, até mesmo competição, assim, como tem sido competição. Acho que assim, acho que tem espaço pra todo mundo, né? Assim, tem... A gente está mais focado hoje, acho que mais em caminhões, né? Mas a Armac, sim, acho que é um player relevante, importante. Mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Em termos do tamanho do mercado, essa conversão de byte pra rent, né? Acho que tem espaço pra gente continuar crescendo, espaço pra Armac continuar crescendo sem se degladear, né? Acho que assim, a gente respeita eles e eles estão, acho que talvez indo... Espaço. Espaço, indo pra um caminho mais de prestação de serviço, talvez, né? Indo lá pra minério estereo escavado, alguma coisa um pouco diferente. Mas enfim, acho que de toda forma, mesmo quando você olha no Pure Rentals, que é onde a gente está focado, tem espaço pra todo mundo. A gente estima que o tamanho desse mercado de Pure Rentals é em torno de 14 bi. Mercado total de linha amarela de rentals com serviços, com caminhão, entre 39 e 40 bilhões de reais. Só de rentals, Pure Rentals, vamos dizer, 30% disso de longo prazo. a gente vai fazer 250 milhões de reais desse negócio. Então, a gente não é nada ainda, né? Então, tem um espaço pra gente crescer, um espaço pra gente penetrar, espaço pra gente ganhar market share, tem espaço pra todo mundo.